Olá pessoal, tudo bem? Pessoal da TV Cidade, meu nome é Daniel Brambila, eu tenho a PopDog Pet Shop aqui em Farroupilha e eu venho com mais uma dica para vocês. Agora são as roupinhas. É importante nesse inverno, no nosso clima, que é muito frio aqui em Farroupilha, na nossa cidade, na região, enfim, é muito importante agasalhar o seu cachorrinho. Bem como assim, quando se faz a tosa do seu animalzinho, não faça quando vem o inverno. Faça, deixe ele com pelo grande, ele é um pouco mais difícil para escovar, para deixar o pelinho macio, é mais difícil, mas ele é importante deixar ele sem fazer a tosa. Faça a tosa higiênica, isso é importante, sim, mas os pelos deixem o pelinho crescido do seu animalzinho de estimação. Por quê? O pelo, na verdade, é o que vai esquentar ele, o que vai manter ele bem aquecido, toda a proteção dele, e quando chegar o verão, se você quer tosar, tem nó, alguma coisa assim, você precisa realmente fazer a tosa do seu animalzinho de estimação, tose ele, mas é importante assim, ter uma roupinha, porque no nosso clima, onde as nossas temperaturas vão variar muito de temperatura, todos os dias, toda semana, é muito importante agasalhar o seu bichinho de estimação. Tem cachorros, até com uma pelagem grande, eles continuam sentindo frio, então é importante, não só esteticamente, mas é importante para o seu bichinho ter um agasalho, uma roupinha, para ele se sentir bem agasalhado. Uma caminha com um cobertor também é muito importante, para o seu animalzinho de estimação. Eles sentem frio, eles sentem calor como nós. Então, é muito importante. Como eu falei anteriormente também, quando sair na chuva, tem que colocar a capinha de chuva ou uma roupinha. E logo depois, se essa roupinha não for à prova de chuva, tira e coloca uma outra, para ele não pegar gripe, não pegar doenças, né? Então, gente, é importante. Não é só estética, não é só beleza. Procurem uma roupinha adequada ao clima. No verão, pode usar roupinha? Sim, pode. Sem problema nenhum. Mas uma roupinha mais fina, uma roupinha mais... que não dê calor para o seu cachorrinho, né? Simplesmente é estética. Ali, sim, no verão, é uma roupinha de estética, para desfilar, para passear, para mostrar que tem uma roupinha bonita. E é importante, sim, é importante a roupinha, sim. Inclusive no nosso clima. Valeu, essa foi a dica de hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho